Vai te pedir perdão e vai pedir para voltar, viu? Vai bater na porta da tua casa e vai te pedir perdão e te pedir para voltar. Da forma que saiu, não deveria ter saído. Saiu se achando e disse que não voltaria mais. Até disse que não cometeria mais esse erro. De conviver lado a lado contigo. Saiu todo orgulhoso e falou com todas as letras dizendo não mais se importar contigo. Só que a distância, na distância não foi bem o que parecia. Quando estava longe, ele demonstrou muito arrependimento. E ele começou a sentir a sua falta. E por sentir tanto a tua falta, ele, muito orgulhoso, não queria dar o braço a torcer, mas começou a colher os frutos que ele plantou. E nessa colheta, ele começou a sofrer. Sofreu as consequências dos seus atos, das suas atitudes. E durante esse tempo de sofrimento, ele sempre lembrava de você. E a lembrança que ele recordava era o quanto ele tinha o seu apoio, o quanto ele tinha uma pessoa que sempre apoiou, que sempre abraçou, e ele não soube valorizar. Aí o arrependimento bateu. O arrependimento bateu, e agora ele vai voltar. Ele vai voltar todo humilde, vai bater na porta da tua casa, e quando bater na porta da tua casa, ele vai pedir perdão. Ele vai pedir perdão por tudo que te fez. O primeiro processo que ele vai fazer, é ser humilde, para reconhecer que ele estava errado. Vai te pedir perdão, e quando ele te pedir perdão, ele também vai pedir para voltar. Só que perdoar, você deve perdoar. Agora, permitir ele de novo na tua vida, é uma decisão sua. E isso, eu não posso decidir por você. E qual seria a sua decisão? Deixa eu ver se você está disposto a restaurar a sua família. Escreva nos comentários. Você aceitaria ele de volta? Sim ou não? Escreva nos comentários, curte esse vídeo, compartilha para cinco pessoas. E Deus e o céu lhe guarde, lhe abençoe, em nome de Jesus.